E vamos continuar falando sobre o dinheiro, mas agora sobre compras pela internet com o professor Laureano Rosa no quadro Seu Dinheiro. A internet propicia comodidade, praticidade e economia de tempo. A internet mudou a forma de se fazer cômplice. Nos dias de hoje é possível adquirir praticamente tudo pela internet. Até as compras de supermercado podem ser feitas pela internet. Isso facilita na hora de decorar a casa, comprar presentes, eletrônicos ou qualquer que seja necessidade. Realizar compras pela internet é ter a comodidade de fazer tudo no conforto de casa, sem precisar pegar trânsito, gastar gasolina e procurar vagas de estacionamento. Além disso, ao comprar pela internet, o consumidor tem mais tempo para pesquisar e analisar os produtos. Existem inúmeras vantagens quando o assunto é compras pela internet. No entanto, devemos ficar atentos também aos cuidados que essa operação exige. Na internet, os cuidados devem ser tomados da mesma forma como em uma loja física. Desconfie dos preços baixíssimos, marcas desconhecidas. Leia os comentários sobre o site e verifique a credibilidade dele. Ficar atento a essas regrinhas podem ser essenciais para uma compra segura. Além disso, é importante que o cliente efetue compras de um modo protegido, utilizando o usuário e senha. Outra dica fundamental é verificar se o site é blindado. Isso demonstra a preocupação que ele tem em passar a segurança ao comprador. O prazo de entrega de uma possível devolução também deve ser observado. Geralmente, na internet, o cliente tem sete dias, desde o recebimento do produto, para efetuar qualquer tipo de reclamação. Então, boa noite para todos. Estaremos aqui de novo na próxima quinta-feira.